Fala aí meus amigos compradores de criptomoedas, investidores desse mundo milionário. Quem está trazendo para vocês mais um vídeo nessa manhã de domingueira é o Romaro. E se você chegou até aqui, já deixa o like, é de graça e sejam inscritos no canal. Mercado, como vocês podem ver, está negativo. Mas negativo como, Romaro, o mercado não saiu do gás. Exatamente pessoal, o mercado está andando igual caranguejo, já faz 3 dias e não sai do lugar. Bitcoin cravado nos 16.956 dólares. Eu ainda espero uma alta para os 18.500 dólares antes de qualquer queda. O semanal também aponta essa alta, eu vou mostrar aqui durante esse vídeo para vocês. Mas você vê que a maioria das criptomoedas estão aí no âmbito negativo, 1.33%, 0.66%, 0. alguma coisa, 1. alguma coisa. Mas todas paradas e estacionadas quase no mesmo lugar também. XRP tem 3 dias que não sai dos 38, 39 centavos de dólar. Eterno nos 1.254. Então o mercado está esperando o índice S&P e os mercados americanos tomarem uma decisão para o final do ano. Se eles vão passar o final do ano subindo e forçar uma alta por causa da crise do ano que vem. E o Fed já falou, já anunciou que ano que vem vai ter recessão, vai ser muito difícil. E aí os mercados vão passar um ano muito difícil em 2023. E eles estão aproveitando o final de ano para fazer aquele rally bonito para passar o final do ano caindo. Então ficaria de olho aí no mundo cripto para a gente pegar algumas criptomoedas subindo bastante e fazer algum dinheiro antes da queda grande aí de 2023, tá? Então vai com calma. O índice de medo e ganância é 26 para o dia de hoje. Então o mercado ainda está na região de medo e possivelmente pode entrar para a região de extremo medo caso haja alguma grande queda. Então a gente tem que pensar no mercado em um contexto geral. O mar ainda não está para peixe. Até porque a gente está cravado nos 851 bilhões de dólares de valor de todo esse mercado cripto. Se você olha para tudo isso, você vê que o Bitcoin está acionado nos 326 bilhões de dólares de capitalização de mercado. O volume aqui é que me chama a atenção para um domingo. Volume de 29 bilhões de dólares. 9h30 da manhã, esse volume está muito baixo, pessoal, está estranho o volume. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso para não tomar sustos no mercado, tá? A gente tem aí algumas criptomoedas com volume um pouquinho maior, mas vamos com cuidado. Vamos devagar que o mar não está para peixe. Tem que ir com cuidado, proteger do seu capital. Primeira coisa que você tem que aprender nesse mercado é proteger o seu capital, o seu dinheiro tão suado que você bota para multiplicá-lo, não para perdê-lo ou para ficar com ele preso um ou dois anos, tá? A gente tem aqui o menino zangado Bitcoin. Bitcoin, eu estava olhando o gráfico de 4 horas desde quando ele começou a andar de lado, lá no dia 30. A gente está no dia 4, veja. Ele chegou nos 17.200 dólares dia 30 de novembro e até agora ele não saiu. Está trabalhando aí um range de 400 dólares, entre os 17.200 e os 16.875. É um range de 200 dólares, um range muito pequeno, tá? Vou começar, a gente vai começar a nossa análise pelo semanal. Aí você vai perguntar por que pelo semanal, Raul Mara? Porque o semanal é que vai me dar direção aí a curto prazo. Pessoal, os candles não trabalham longe das médias, a não ser que aconteça um forte venda, um forte volume. Mesmo assim ele busca as médias ou uma forte compra, ele estoura as médias, ele volta para testar as médias antes de qualquer outra coisa. Ele só trabalha junto com as médias. Os robôs entendem que o preço tem que buscar as médias nas realizações de lucro. Então veja, a gente teve essa grande queda aqui, ó. Esse candle, esse marubuzul gigantesco, essa barra elefante, como queira chamar, tá? E aí a gente ficou longe das médias, aí veja o que ele faz. Ele lateraliza e vai buscar a média. Então a gente tem espaço aqui para subir, ó, até mais ou menos a média móvel de 8 períodos, antes de qualquer coisa pelo semanal, tá? Então a gente tem espaço para subir até a média móvel de 8 períodos, que são uns 1.292 dólares, tá? Então a gente está trabalhando, a gente quebrou o padrão de baixa de macro tendência, tá? E aí começa a tentar uma recuperação. Então, veja, essa região quebrada, ó, é esse canalzão de baixa gigantesco que ele vem lá desde o topo histórico. A gente quebrou esse padrão de baixa. Então, para começar uma nova tendência de alta, realmente o Bitcoin teria que explodir os 22.500 dólares. Posteriormente, trabalhar acima dos 25.700 dólares, que é acima da média de 200 períodos e acima de uma resistência muito importante dos 22.000, tá? Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso, quanto o preço da criptomoeda. Então ela tem espaço ainda para subir para os 18.266, vamos ficar de olho quanto a isso. Já no gráfico diário, notem que ela tem um pouco mais de espaço para subir, pode chegar até os 19.000 dólares. Então eu fico no meio do caminho, 18.500 dólares seria meu alvo, tá? Aqui no diário a gente tem a média de 100 lá nos 19.000 dólares. A gente teve aqui o cruzamento da média de 8 com a média de 20, que pode empurrar o preço para cima a curto prazo. Se você olha para os indicadores MACD subindo o RS e subindo o estocástico na região de sobrecomprado, querendo voltar a cruzar mesmo dentro da região de sobrecomprado e a briga é muito grande. A gente tem aí padrões que podem alavancar o preço a curto prazo do Bitcoin. Então eu ficaria de olho quanto a isso, tá? Essa é a minha análise do Bitcoin para esse domingo. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito no canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui, meus amigos investidores. E aí